Inicialmente eu descobri que eu fui diagnosticada, estava com fibromialgia, porque procurei a reumatologista, minha médica, que se tornou posteriormente minha médica, em razão de dores que eu estava sentindo nas articulações. Fui diagnosticada com artrite reumatoide e um ano e meio depois, depois, após ela dar continuidade ao acompanhamento da artrite reumatoide, ela começou a perceber que eu vivia me queixando de muitas dores no meu corpo, em todo o meu corpo, e não só nas articulações. Então ela foi identificando, ela fez alguns exames de toque que ela precisa fazer, e ela identificou então a fibromialgia. Ela percebeu que eu estava já com os sintomas da fibromialgia. Então ela fechou esse diagnóstico, com mais algumas outras análises, avaliações que ela fez, lá mesmo, na consulta. Então ela fechou esse diagnóstico e comecei a tomar as medicações. No dia a dia, o que é que acontece? Eu digo que eu nem lembro mais o que é não ter dor nenhuma. Eu sinto dores da fibromialgia 24 horas de domingo a domingo. São dores que são dispersas, elas não são no corpo todo, o tempo todo. Eventualmente dói mais em uma parte do corpo, ou em outra parte, enfim. E, por exemplo, tem momentos em que a lombar dói mais, tem momentos em que os braços doem mais, ou tem momentos em que as coxas doem mais, enfim. Mas sempre tem alguma parte do corpo que está doendo. Alguma parte está doendo. E, às vezes, o corpo todo dói. Só não dói da cabeça, do pescoço para cima. Mas a fibromialgia também provoca enxaquecas. Também é a causa de algumas crises de enxaqueca. Eventualmente acontece. Então ela acaba prejudicando no dia a dia, nas atividades do trabalho? Sim, só que eu já me acostumei. Porque, como já tem cinco anos que isso acontece, eu já me adaptei a essas crises, a essas dores. Tomo muita medicação. Eu tomo medicações fortes para atenuar essas dores. E toco a minha vida normalmente. Posso dizer que normalmente, apesar das dores, não deixo de fazer o que eu preciso fazer, porque estou com fibromialgia. O que normalmente eu costumo fazer é procurar descansar o máximo que eu posso aos finais de semana. Eu procuro não me estressar. O que eu sei que é difícil, nos dias de hoje, principalmente, com todas as preocupações que nós temos. mas procuro me manter mais calma. Eu já fui uma pessoa mais tensa, mais estressada. Então hoje eu procuro ser mais tranquila, muito por conta disso, para que eu possa me sentir um pouco melhor em relação à minha saúde.